Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre e vamos lá para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1, rapaz, sim, temos algumas coisinhas bem legais para poder mostrar aqui para vocês ainda, como vocês já viram aí nas thumbs, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todas as skins que nós temos até o momento dos personagens sem máscara, no caso os ninjas aqui e tal, e como vocês conseguem elas, né, porque existem duas maneiras diferentes da gente conseguir essas máscaras e eu vou mostrar tudo aqui para vocês direitinho e se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão de alguma outra coisa também, pessoal, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente pode trazer em vídeos posteriores aqui também e já aproveitem para poder deixar o seu likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né, então vamos lá meus amigos, seguinte, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, no menu de customizar, nós temos os quatro ninjas iniciais aqui, no caso Scorpion, Sub-Zero, Reptile e Smoke, se vocês repararem, ó, como vocês viram até mesmo aí na thumb, né, eu já estou com essa skin, não, né, com essa gear aqui do personagem, ó, onde ele está sem a máscara, que é uma gear que muita gente curte aí utilizar, principalmente com algumas skins que combina mais, né, o personagem sem máscara e tal. Então, nós temos aqui o nosso querido Scorpion já, nessa versão dele sem máscara, nós temos aqui também o nosso querido Smoke, também com uma versão dele aqui sem máscara, ó, bem massa aí também o personagem, eu acho que combina bem com essa skin dele aqui, inclusive, principalmente porque aquela gear da máscara dele, né, aquela primeira máscara padrão lá que ele utiliza no modo história, é, eu não achei muito legal não, cara, tem outras máscaras mais legais para o personagem, inclusive, ó, a que eu estou usando no personagem é essa daqui, ó, com essa skin, entendeu? Essa daqui que é a padrão dele, assim, eu já não curti tanto em termos de design, mas aí a gente também tem essa opção aqui, que é lendária no caso, né, como vocês podem ver essa gear ali, poder utilizar sem nenhum tipo de máscara. Seguindo aqui, nós temos também o nosso querido Sub-Zero, com a sua cara amarrada aqui também, ó, opa, acho que não selecionou não, peraí, volta aqui, legal, aí, ó, nosso querido Sub-Zero também, com sua cara amarrada aí, ó, da hora pra caramba, o design do personagem e tal, a gente, eu não lembro se a gente vê em algum momento ele sem máscara no modo história, acho que vê sim, eu não estou lembrando mesmo com minha mente de véia aqui, mas nós temos também a opção de pegar o personagem, e pegar o personagem, ó, de pegar a gear do personagem aqui, sem a máscara, e por fim, nós temos também o nosso querido, eita servidor do mortal, aí, ó, beleza, nós temos também o nosso querido Reptile, a opção também de pegar essa gear sem máscara dele, ó, show de bola demais. Aí, vocês me perguntam, beleza, mas e o nosso querido Rain, a gente tem a opção dele aqui sem máscara? Caras, eu tava dando uma investigada aqui, inclusive eu tava até conversando com o meu brother, Carlos Eduardo, lá do grupo dos subs, ele já fez bastante coisa do nosso querido Rain, inclusive desbloquear Brutalent e tudo mais, e ele me disse, cara, que mesmo evoluindo o personagem, a maestria dele e tal, ele não chegou a pegar a gear dele sem máscara, ou seja, parece que eles não adicionaram pro Rain nessa temporada, pode ser que adicione numa próxima, se vocês tiverem descoberto aí de alguma forma, como é que pega uma gear do Rain sem máscara e tal, deixa aqui embaixo nos comentários, mas eu mesmo que já limpei todo o santuário, acabei não pegando, e eu não cheguei a evoluir a maestria do personagem, mas o Carlos Eduardo lá do grupo dos subs evoluiu, porque ele gosta pra caramba do boneco, né, e ele falou comigo que mesmo evoluindo, não disponibilizaram essa gear sem máscara, pode ser realmente que venha depois, num santuário da vida e tal, numa segunda temporada aí, né, que eles vão renovar esse recurso aí pra nós. E aí, minha gente, como eu disse no início do vídeo, e como tá aí também no título pra vocês, existem duas formas da gente pegar essas gears desses personagens aqui, pra que eles fiquem sem a máscara nas skins dele, como a gente pode ver, né. No caso do nosso querido Scorpion aqui, que é o único personagem até o momento que eu evoluí até o nível de maestria máximo, que é 35, eu acabei conseguindo essa gear através desse nível de maestria, inclusive, deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó, vou acessar aqui o menu principal, servidor demorando pra caramba, nossa, tem que mexer nesse servidor, hein, Netherhelms. Ó, se a gente vier aqui no Scorpion, ó, a gente já tá com o nível de maestria máximo aqui do personagem, ó, inclusive com essa última skin aqui, que algumas pessoas estavam me perguntando como é que conseguia essa douradona aqui, ó, então é no nível 35, pessoal, que vocês conseguem essa dourada. E se a gente voltar aqui um pouco mais, meus amigos, ó, aqui, ó, no nível 29, a gente já tem essa gear aqui, ó, que é o equipamento, vocês podem ver ali, ó, com os pontilhados em volta ali do formato de uma máscara, que é justamente essa gear do Scorpion sem a máscara. Então, vocês têm a sua opção de evoluir o nível de maestria do personagem até o máximo ali pra poder conseguir essa gear. O meu querido amigo Renan Ferraz, que inclusive eu mencionei em outros vídeos aqui, ele disse pra mim, cara, que ele também evoluiu bastante o sub-zero dele, o nível de maestria, e ele também conseguiu essa gear sem máscara evoluindo o nível de maestria do personagem. Então, acredito que, por exemplo, o Smoke e o Reptile devam ser da mesma forma. Só que, no meu caso, ó, vocês podem ver aqui, ó, deixa eu pegar, por exemplo, o Smoke, ó, eu tô com ele aqui até o nível 15, então eu não cheguei a desbloquear por aqui essa gear sem máscara dele, ó. E se a gente for chegar no nível 29, a gente não consegue ver, porque é de níveis em níveis. Acho que de 5 em 5 níveis, mais ou menos, que eles vão desbloqueando essas interrogações pra gente poder ver o que nós iremos desbloquear entre um nível e outro, assim, né, a cada 5, como eu mencionei. Mas, mas, como eu consegui essa gear aqui do nosso querido Smoke, do Reptile e do sub-zero também, né, porque aqui, ó, sub-zero meu, ó, ele tá até no nível 15. O meu Reptile, eu nem evoluí, cara, direito, ele tá no nível 1. Eu joguei pouco com o personagem, entendeu? O Rain também é outro, que eu não joguei basicamente nada ainda, não cheguei a experimentar o personagem. No entanto, pessoal, vocês se lembram do último vídeo que nós trouxemos aqui, relacionados aí às skins raras dos personagens como Johnny, Garrus e tudo mais, onde eu menciono também o Santuário do jogo, né, que eu gastei por volta de 140 mil moedas pra poder limpar ele completamente. Se a gente acessar o Santuário aqui, ó, vocês vão ver aí, ó, aqui pra mim tá aparecendo. Santuário concluído, volte na próxima temporada para mais recompensas. Eu peguei a guia sem máscara do nosso querido Scorpion, evoluindo o nível de maestria do personagem. Os demais, que foi o Reptile, o Smoke e o nosso querido Sub-Zero, eu peguei através do Santuário. Quando eu tava finalizando ali, cara, eu já tinha gastado por volta de 125 mil moedas e tal, e tava chegando próximo desses 140 mil que eu mencionei, começaram a vir muitos itens, muitas guias e skins raras, né? E quando tava nos finalmentes dele, acabou aparecendo aí essas guias pra mim do Reptile, do Smoke e do Sub-Zero. Então, se vocês não quiserem evoluir a maestria de cada um desses personagens, né, por exemplo, ah, vocês são fãs aí do nosso querido Smoke, já evoluíram ele até o máximo e não querem, por exemplo, fazer a mesma coisa com o Scorpion, Sub-Zero e o Reptile. Vocês podem farmar moedas aí com o Smoke mesmo, no modo invasão, que tem um videozinho aqui até mostrando como é que farmam moedas de forma mais rápida e ir gastando aqui no Santuário até aparecer a guia desses outros personagens também. No meu caso, apareceu mais pro final do Santuário, como eu mencionei, mas pode ser que pra vocês apareça antes, porque é um negócio meio que aleatório, entendeu? Eu conversando com o Brother Renanzão aqui, como eu mencionei ele anteriormente, ele conseguiu algumas skins raras antes do que eu, quando ele tava gastando lá no Santuário, por exemplo. Então, pode ser que essas guias dos personagens sem máscara aqui apareçam antes pra vocês também, vocês gastando as suas moedas lá logo no início do Santuário, entendeu? Basicamente, pessoal, é isso, tá? Essas são as duas formas de vocês conseguirem as guias sem máscara desses quatro personagens aqui. Se vocês tiverem descoberto alguma outra coisa e tudo, como eu sempre menciono aqui nos vídeos, deixa aqui embaixo nos comentários, cara, que a gente vai se ajudando conforme for, eu faço um outro vídeo aqui também, pra poder mostrar pra galera e tal. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham curtido esse videozinho. Deixa aqui embaixo nos comentários o seu feedback, se vocês estão curtindo os conteúdos de Mortal Kombat 1 por aqui. E, novamente, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... fuemos, meus amigos! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal